E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Warhammer 40k. Vamos colocar uns estratagemas aqui pra começar a nossa missão. E galera, vamos fazer uma missão aqui média. Deixa eu mandar embora o nosso expurgador aqui, trazer uns recrutas pra gente upar. Vamos trazer o nosso Tecnomarine. Que tá precisando do pá de nível, mais o bibliotecário. E deixa eu ver o que a gente pode trazer aqui com o nosso Tecnomarine. E qual servidor a gente coloca nele? Acho que é melhor colocar o servidor de longo alcance, né? Do que colocar um servidor meia boca. Colocar um servidorzinho em cotoquinho. O bibliotecário vai junto porque ele precisa upar de nível. O apotecário vai junto porque ele também precisa upar de nível e ele é forte. E é isso, matar oito inimigos com arma corpo a corpo. Essa é uma simples missão de matar inimigos. O Servocranis Trator tá em você, meu caro. Granada... Na real não, peraí. Ah, ele tem um Servocranis e mais o livro que aumenta o dano dele. Acho que é melhor deixar do jeito que tá. Vambora, galera. Agora a gente já pode usar os estratagemas que a Inquisitora batia. Ela já voltou a lutar. Aê! Chegamos! Tem duas crias da proliferação aqui. Essa missão, ao que tudo indica, vai ser tranquila, galera. Porque ela é dificuldade média. Ué! Proliferação. Ah, tem uma seguida da outra. Vai ser fácil, galera. Vai ser easy, 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 easy. Vamos vim cá pra cima. Com mim, meus irmãos! Olha quanta armadura o nosso Justicar tem, galera. Eu dei upgrade na armadura dele. Cinco de armadura. E se ele usar o Aegid, ele fica com muito mais. Então, vambora. Eu vou vim por aqui por cima pra enfrentar aquele inimigo ali. Então, não vou nem passar ali no chão. Talvez essa missão acabe rapidinho e a gente possa fazer duas missões no vídeo só. Duas missões no qual a gente vai levar os personagens pra dar um rolê. Nossa, o personagem... Não vai rápido o nosso bibliotecário. O bibliotecário, galera... Por que eu tô upando um bibliotecário? O jogo nerfou o Portal do Infinito. Que é aquela estratagema que a gente usava no patch inicial. Agora, quando a gente teleporta todo mundo pra... Ih, caralho. Combate, beleza. Agora, quando a gente teleporta todo mundo pro combate... Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. A gente perde um de ponto de determinação com todos os cavaleiros. Então, eles nerfaram o estratagema. Antigamente, o estratagema só teleportava todo mundo. Aí, a gente usava o Portal do Infinito e o estratagema que permitia que a gente desse 100% de crítico. O de 100% de crítico, acredito eu, que nem existe mais no jogo. Eles tiraram do jogo o negócio. Então, meio que zoou, sabe? Zoou a maneira como a gente fazia as coisas antigamente no jogo. Então, eu vou ter que arrumar novas estratégias. Isso aqui não cai ali, mano. Que sacanagem. Quero matar aquele cara ali. Ah, eu tô usando uma arma extremamente roubada com o meu Jushikar. Ele usa um Psy Cannon agora no braço, né? E o Jushikar é uma classe muito massa, mano. O Jushikar é legal demais. Vamos vir pra cá com o nosso Tecnomarine. Eita, porra. Tem patrulha ali. Vamos tomar cuidado. Tomar muito cuidado com a patrulha do outro lado ali. Tecnomarine, enche de tiro esse zumbi aqui. Gritou, mas não vai matar, né? Beleza. Deixou ele fraquinho, mas ele não vai morrer. Tem aqui você. Tem aqui você, o bibliotecário. Mata ali embaixo. Esse aqui vai cair. Você mata. Glória, Tecifos. Aham. Vem cá, o meu médico. Move agora. Não tem muito o que fazer aqui, não, mano. Aumenta o dano, não. Só atira o normal. Tá todo mundo morrendo. Eu acredito que só tem melee do outro lado, né? Eles não vão conseguir bater na... Ah, tem um cara com lança-granadas ali. Mas não vai dar dano na gente. Ninguém consegue dar dano na gente nesse turno. Eles só andam. Se alguém uivar... Eu acho que não vai acontecer. Não aconteceu. Nossa, bateu no meu robôzinho ali. Ui, vô. Trouxe o corpo de dois inimigos. Beleza, a granada vai prender todo mundo. Tem problema, não. Desde que não cause dano, não tem problema. Até o serviço. Mata esse cara aqui. Bate nesse outro aqui. Pronto. Pronto. Meio que sobrou muito ponto agora, né? Isso aqui dá quanto de dano? Vai ficar com nove? Vamos extrair a semente daquele cara ali com o servo crânio de extrator? Para a gente não perder ela. Vamos lá. Minha semente. Hehehehe. Eu tenho acertado a semente. Ok. Ahm... Atira nesse cara aqui. Sim, comandante. Esse cara tem que perder vida, mano. Esse inimigo aqui é um problema. Ele é o que defende as porradas e tudo mais. Ele é aquele que dá porrada na gente. Se a gente bater nele, ele defende. Então tem que matar ele rápido. Dá tiro. Vai reviver? Ah, mano. Tá de sacanagem, né? Vamos vir aqui purificar esse... Esse lugar... Esse negócio aqui. Beleza. Purifica aqui. Seguinte. A gente pode ir ali na frente e bater ainda. Dá pra atirar aqui. Não vai cair em cima dele, não. Vou vir aqui bater. Eu não vou gastar ponto aqui nesse começo, não, mano. Só atirar e bater no ar. Não vale a pena gastar nada aqui nesse começo. Granada vai matar os três aqui. E... Vou usar pra matar os três juntos. Nossa, explodi ali. Tudo bem, matei os três juntos. Vai sobrar só que o zumbizinho não tá dando em ninguém. Pronto. Nossa, que... Ai, ai. Ai, doeu. Tá bom, eu acho que eu posso dar um tiro nesse bicho aqui. Acabou. Acabou, louco. Le combatei. Encerrei. Ha. Vou continuar a minha estratégia aqui de vir por cima. Não vou pela porta ali, não. Minha estratégia. Sim, senhor. Português, estratégia. Do inglês, estratégia. Sim, vamos lá. Do espanhol, estratégia. Estranho, estratégia. Estranho, estratégia. O grego, estratégia. Estranho, estratégia. Vambora. Estranho, estratégia. Estranho, estratégia. Vamos deixar passar um turno. O Jushika não anda, né? Então espera passar um turno. Olha que personagem bom. Ele usa o Aestis sozinho. O bibliotecário. Eita, menos um de ponto de vida. Safado, hein? Beleza. Vamos lá. Abre-me. Vamos lá. Com o nosso Jushika. Com o meu, meus irmãos. FBI, abri-se. Abre a porta. Eita, porra. Tem uma árvore e uns bichos ali, hein? Pô, essa missão tá balanceada, galera. Eu lembro de eu estar reclamando da dificuldade do game, mas essa missão não tá tão ruim, não. Essa aqui até que tá ok. Vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que o portal tá nerfado? Mesmo ele estando nerfado, eu vou usar. Esses heretics vão sofrer o ultimo punimento. O portal, pra quem não tá ligado... O portal, pra quem não tá ligado, é o estratagema que teleporta a gente. Ele tá nerfado porque ele arranca um ponto dos nossos personagens quando a gente teleporta. Eu coloquei a árvore da árvore. Mas vamos usar ele mesmo assim. Estão vendo aqui, portal do infinito. É local visível, né? O foda é ter que andar, galera. Pra usar ele, ter que andar. Aí é sacanagem. Ah, já não dá pra usar ele do jeito que eu quero. Ó, dá sim. Dá sim. Pronto, todo mundo. O ruim é ter que perder um ponto. Todo mundo tem que perder um ponto. Esse foi o nerf que ele recebeu. O portal do infinito. Vamos buffar o nosso personagem aqui, o recruta. Lembrando que o objetivo é a árvore. O objetivo não são os outros inimigos. Virar a armadura da desgraçada. Tem uns inimigos mais fraquinhos aqui, tipo esse pequenininho aqui, mas... O objetivo é a árvore, mano. Vamos posicionar o nosso servidor bem aqui. Pra quem tá ligado, o servidor atira, né? Se a gente conseguir matar a árvore... É no tempo. Que é o que eu espero. Com ofensiva de força. Tudo que tem direito. Vambora. Tá morrendo a árvore. Opa. Consegui me matar. Beleza, consegui me matar a árvore. Agora vamos atirar aqui nesse bicho aqui. Vai lá, robôzinho. Dá um tiro. Morreu. O robôzinho é muito bom. Eu posso atirar agora. Agora a prioridade agora, né? É o chefão aqui. Peraí. Isso aqui não ignora a armadura, não. Só dá dano. Vai, robôzinho. Regaça. Nossa, só arrancou a armadura só. Que droga, mano. Ah, a gente tem mais dois pontos ainda. Dá pra atacar. Vamos dar um tiro. Se ele morrer... Sim, comandor. O inimigo está amarrado. Vamos atirar. Beleza, deu pra matar três inimigos. Mesmo o teleporte... Teleporte tendo nerfado os nossos personagens. Conseguiu. Vamos lá. O que esse pequenininho vai fazer? Vai atirar em quem? Você vai atirar. Você vai atirar. Justamente em quem tem mais armadura. Muito inteligente você. Ok, eu vou me curar. Aquele portal lá atrás vai abrir. A gente está safe. Deu certo. Eu gastei um estratagema pra destruir a árvore. Com o teleporte, eu vou gastar outro estratagema na outra árvore. Por isso que eu preciso do teleporte do bibliotecário. Teleporte do bibliotecário... Ele me permite... Não precisar... Do estratagema. Eu posso usar outro estratagema num lugar. Morreu. Cara, eu não quero ir lá fora, não, galera. O meu pichinho, ele vem até aqui. O robozinho. Vamos jogar. Vamos botar ele aqui. E ele consegue atirar em todo mundo que está ali fora. Estou gostando de usar esse personagem. Sendo muito sincera. Vamos matar esse inimigo aqui na porrada que a gente ganha ponto. Pronto, a gente ganhou um ponto. Agora. Dá pra atacar daqui? Daqui dá. Beleza, o robozinho vai atacar junto comigo. Sangramento, eu acho que não vai... Eu acho que mata, na moral. Eu acho que o sangramento mata esse robô. Vamos sair daqui? Eu acho que o sangramento mata ele. Affirmativo. Vamos passar o turno. Passar o turno, não sei se é uma boa ideia. Ah, eu não sei se é uma boa ideia. Vamos vir aqui, vai. Vamos tentar matar ele, porque... Vamos tentar matar ele, que é a melhor coisa que a gente faz. Do que deixar ele a sorte. Pronto, morreu. Agora a proliferação tá bem aqui. A proliferação tá bem aqui. Eu acho que eu posso vir por esse lado. Eu gosto de ir pelo outro. Eu tenho esse negócio de ir pelas portas. Chutar a porta. Mas vamos vir por aqui. Aí vamos seguir esse caminho reto por ali. Tem patrulha ali. Cara, eu não quero... Não quero ficar enfrentando patrulha toda a missão. Se bem que patrulha... Se bem que patrulha é a melhor forma de upar, né? Sim, senhor. Vamos enfrentar essa próxima patrulha pra gente upar de nível. Estou pronto. Bem forte. Tomara que não agre. Não agrou. Maravilha. Tem pro canto aqui. Eu quero agrar aquele inimigo ali. Mas ele tá numa posição muito... Desvantajosa pra gente. Vamos flanquear. Flanquear é bom. Aê, agrou. Só tem demônio, mano. Só tem demônio. Só tem demônio porradeiro. Eu vou derrubar aquele guindache. Deve matar alguns deles. Vamos tentar. Vamos vir aqui. Sim, senhor. Se eu não conseguir derrubar o guindache, eu vou atirar nele de qualquer jeito. Caramba, mano. O que que tá acontecendo com esse jogo? Antes o guindache, ele acertava todo mundo em qualquer lugar. Era tão legal. Vou mandar o robozinho aqui pra ele acertar todo mundo que tiver no range. Antes era bem legal esse guindache. Ele acertava todo mundo. Vai lá, robozinho. Boa, morreu. O dano dele é bom, mano. O robozinho bom. Ahm, eu posso ir ali com o meu personagem. Estou pronto. Eu não sei se vale a pena. Unicissi Villipini. Iriline Frinti. Ahm. Caramba. O que é o seu will? Ahm. Rapaz. E agora? Tá, vamos vir aqui. Vamos fazer safe. Safezão. Vamos roubar a semente daquele cara ali atrás. A semente verde é a semente que eu mais tenho, cara. Eu queria muita vermelha. Se eu tiver no range, eu vou pegar a vermelha lá do outro lado. Isso está chegando comigo. Boa, a vermelha é minha também. Eu tenho mais uma. Vou ficar com mais uma carga do servo crânio extrator. Isso que eles fizeram com o servo crânio foi muito legal. Tem várias cargas pra gente usar. Eu não me lembro muito bem se o servo crânio tinha ou não tinha muitas cargas no começo. Pode ser que ele tivesse, eu não me lembro. Han. Sim. Vamos vir aqui. Vamos dar tiro. Aqui dá pra dar tiro? Não dá. Matei você. Vê eles caindo, irmãos? Mata você. Nossa, mano. O canhão desse bichinho é muito legal. É muito, 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 muito. Muito legal. Dá pra vir aqui bater. Ao mesmo tempo. Cadê o meu... Não sei se eu venho pra cá pra frente. Vamos vir aqui. Isso é ruim, mano. Isso aqui causa só 3 de dano, esse raio que eu jogo. E ele não vai acertar o robozinho. Ele já tá meio que no fim da... Da munição. Pera aí. Mata. Melhor a gente fazer isso aqui. Coloca o nosso justi-car ali no melee ali. E larga ele ali pra ele tancar. Melhor a melhor escolha que faremos. Vamos usar o escudo aqui. E alguém vai apanhar aqui, galera. Eu acho que vai ser o nosso... Bichinho ali. Oh, virou no Grey Knight. Quem é que vai uivar? Reviver seus amiguinhos. Ih, não reviveu os amiguinhos, não. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Caramba, exaurimento. A gente tá perdendo... Vida e ponto de determinação. Daqui a pouco o nosso personagem vai sair dali um ateu. De tanto ponto que exauriu. Beleza, bomba relógio. Ele sempre faz isso, né? Meu Deus, um portal. Tá de sacanagem. Eu odeio isso, cara. Vamos vir aqui. Vamos colocar esse robozinho aqui. Ele vai pra lá de novo. Robôzinho. Tu vai atirar, robozinho. Vamos matar esse bicho aqui. Pronto. Cara, eu não sei se crítico vale a pena aqui. Tentar dar um crítico não vale a pena nesses inimigos aqui. Sim, comandante. Amo depletado. Amo depletado. O que é a sua vontade? Amo depletado. Vamos vir aqui com o nosso personagem. Só atirar ali no paiol vai dar merda, não. Vamos atirar nesse grandão. Ele tem que morrer. Morre, grandão. Morre, grandão. Beleza, acabou o grandão. Ele foi um dos escolhidos. Ele foi um dos escolhidos. O que é a sua vontade? Minha espalda é a sua. Você vem pra cá. Não tem problema apanhar pra esse inimigo, porque a gente não perdeu a vida. Matamos aquele inimigo. Merda na morte. E como eu vim bater nesse aqui, tem como. Vamos bater. Se gritar, ele morre. Droga, não gritou. Infelizmente. Vamos vir aqui com o nosso médico. Não gritou também. Droga. Queria que eu tivesse dado um crítico ali com o médico pra gente ganhar... Ganhar algum ponto. Agora o desgraçado uivou e a gente tá ferrado. Não tem problema, não. Esse uivou é uma boa forma de recuperar ponto. Dois gordinhos. O jogo tá balanceado agora. Se o jogo tivesse completamente desbalanceado, não ia aparecer dois gordinhos. Ia aparecer quatro. E o personagem aqui dá conta de matar pelo menos dois inimigos. Toma. Sem gastar munição que a gente vai usar ela, né? Beleza. Agora vem aqui o Jushikar. Vamos curar ele. Essas wundas vão curar. Enche o mar... Nossa, o Jushikar tem muita vida. Ele perde tipo 10 de vida e ele continua tendo mais vida que o grupo inteiro, porra. Sim, comandante. Como é que pode um negócio de você ter tanta vida assim? Vamos pegar essa semente aqui e recuperar um ponto de determinação. Semente azul. Semente azul é importante. A gente tá em falta de sementes de outras cores. A gente só tem a verde. Que é a desde o comecinho, né? Purifica, não. Vou guardar isso aqui pra depois. Vem pra cá, pra trás. Eu acho que aquele não é um Plague Marine, né? Pelo amor de Deus. É o Marine. Ah, meu Deus do céu. Esse é o que joga granada? Não, esse aqui é aquele... Marine... Tá, beleza. Eles são Plague Marines, mas não são os novos Plague Marines. São os antigos. Esses aqui a gente dá conta. Os antigos, não. Os antigos a gente... Esses aqui a gente dá conta. O novo, não. O novo a gente não dá conta, não. Vamos ficar bem aqui. Ficar bem aqui protegido aqui entre os... Entre os barris. Para que isso não pegue em mim. Pensei que essa área fosse pegar em mim, sabe? Esse veneno nojento aí. Tá bom. Eu posso ir até lá. Posso ir, tipo, posso mandar o meu... O meu robozinho ir lá. Deixa eu me curar primeiro aqui. É mais importante. There now. Good as new. Vamos lá. Causar três de dano aqui. Sim, sinceramente... Vamos atirar nele. Tem muito o que fazer aqui, não. Não vou recarregar, porque eu quero bater no inimigo. Pera aí. Dá pra vir aqui bater? Dá. E eu nem vida perco. Eu perco, tipo, um tiquinho de vida. Não, não perco nenhuma vida. Vamos lá. Vai, Jushikar. Come a bunda desse cara aí. Opa, falei merda. Pronto. Você vai se curar. Aqui, se eu entrar, eu vou apanhar. Cadê o nosso... Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Como é que eu faço pra dar dois tiros nesse cara aqui, mano? Eu não quero dar um tiro só. Vou apanhar agora. Ah, não dá pra... Não dá pra atirar. Estou sem munição, droga. Vou ouvir nisso aqui. Munição is a serious problem. Eu preciso dar uns upgrades diferenciados aí nas minhas armas para não ficar sem munição. Esse cara tem quanto de vida. Vou ficar com pouca... Eu estou aqui para servir. Tá, vamos atordoar o cara ali. Sério que não vai dar? Vai dar ou não vai? Você vai ter que passar por aqui. Vai tomar uma arranhada. Eu vou te dar uma arranhada. Executa esse maluco aqui. Ave Maria, cheio de graça. Explode esse cara aqui. Pronto. Glória para Zyphos. Diz que eu chamo de reza braba. Bate nesse aqui. Cadê? Dá tiro. Dá tiro ou bate? Vamos bater, vai. Se eu gritar, ele morre. Não gritou, mas ele ficou com pouquíssima vida. Vamos bater com o nosso... Pronto, bibliotecário. GG. Enemios destruídos. Aí, mano. O combate é de qualidade, galera. Quem aí acha que o combate é de qualidade, mete o like no vídeo aí. Eu estou sempre tentando conseguir likes no meu vídeo, galera. Vamos vir para cá. Estou pronto. Agora é só a gente atacar por aqui. Não sei se vai dar para atacar rápido e derrotar o boss no mesmo turno. E se eles ganharem armadura... Ah, ganharam reforço. Ah, ganharam mais um reforço escolar, vai. Agora os inimigos vão para a explicadora. Estão prontos. Tá, vamos vir para cá. No caminho. Não sei se vai dar para atacar. Acho que é isso, mano. Deixa eu mover você para cá. Vamos colocar o nosso carinha aqui. Pronto, ele já está pronto para atirar. Minha arma é sua. Vamos invadir, vamos invadir. FBI, open up! Menor de 16 anos! Só pode ser coisa do caos. Eita, porra! Os inimigos... Os inimigos explodiram quando a polícia chegou, mano. Tentando se livrar... Os inimigos explodiram a menina. Tentando se livrar das provas. Ai, ai, minha imaginação. Vamos vir aqui. Vamos pegar a semente do cara. Eu acho que dá para a gente destruir aqueles inimigos ali dentro em um turno. O chefão, não. Mas os inimigos, dá. Vamos pegar essa tampa de bueira aqui. Jogar ali. Ou joga aqui. Jogar no... Vou jogar ali, vai. Corre! Corre, seu bafo de cocô! Servo do caos! Ih, tem uma plantinha ali que cospe as coisas. Aí é complicado. Tá, vamos pelo seguinte. O meu carinha não vai me ajudar. O que está aqui do carro... O meu servo... O meu servidor não vai me ajudar. Tá, vamos vir aqui. Ele não atira. Ih, ele está... Ele está com o buff ativado. Ele atira, mano. Bom saber, bom saber, bom saber. 45% de crítico. Vou atirar mesmo assim. Vamos gastar para ver se sai crítico, vai. Saiu crítico. Nossa senhora, é muito roubado. Legal que todos os Space Marines dão uma baita risada. Ha, 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 yeah! Muito foda, mano. Vamos brincar para baixo. Não tem como matar aquela flor lá em cima, não. Ela vai tacar coisa na gente e a gente vai ter que tomar. Tem que tomar uns tiros dela. Deixa... Será que eu consigo matar ela? Olha, eu vou para cima dela. Consegui matar ela, eu vou ficar muito feliz. Não, não deu, não. O meu médico... O meu medica aí. Ele mata? Médico ou... Ele mata, ele mata. Olha que legal. Vamos lá, médico. São esses que eu queria upar mesmo, né? O médico... Porra, médico. Tu não mata ela, não. Olha que sacanagem. Um de vida, cara. Um de vida, não. Ela vai cuspir, ó. Tirou a armadura dos dois. Pensei que ela fosse matar. Mais um de minhas de Flávio. Beleza, só vem um robozinho. Estamos safe. Estamos safezão. A gente deu sorte de ter uma missão como essa, galera. Desse lado da galáxia. Porque o que acontece? Esse lado está com uma infestação gigante da semente azul. A gente não conseguiu fazer... A gente simplesmente não consegue... Não consegue fazer a missão... Porque toda hora vai surgindo umas missões muito difíceis para o outro lado. A gente não consegue limpar a... A purificar o lugar da semente azul. Vamos encerrar a missão, ó. Não vamos nem perder tempo com aquele bicho ali no canto ali. Vamos vir aqui. A seu serviço. Só bater na árvore. 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 Toma. 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 Foe wounded. Sim, comandor. Como você comandor. Eu quero que eles tenham um ponto de XP, né? Vamos vir aqui. Quanto de vida tem a árvore? Ela tem seis. Vem aqui. Atira. Atira. E finaliza com o nosso Tecnomarine, que é o personagem que a gente veio para... A gente veio para o Tecnomarine. A gente veio para o bibliotecário. E o médico. Gegema. O Tecnomarine vai o par de nível. E a gente vai usar ele nas missões em que tem o robozão. Ae. Chegamos em casa. Olha as sementes. Três vermelhas, quatro verdes e uma azul. GG, galera. Um equipamento bélico. Este cavaleiro ganha mais duas de munição para as armas de longo alcance. Cara, eu não quero isso, não. Uma alabarda nível 3, que causa mais dano. Ofensiva de força, ganha mais crítico. Caramba, isso aqui é bom, hein? Essa alabarda é boa. Caramba, mano. Tanto a balaceira quanto ela são boas. Sendo muito sincero. 10 de crítico, dano de crítico. Vou pegar os dois. Vou pegar a alabarda e a balaceira. Caramba, mano. Sua arma é boa, galera. Por favor, culpa de nível. Ae. Os três que eu queria, eu paro de nível. Vamos lá. E servidores de combate deixando de atacar inimigo. Que entra no alcance corpo a corpo. Isso é bom. E saem do alcance corpo a corpo, no caso. Agora eu posso pegar armadura para mim. Mais dano. Agora eu estou em dúvida, galera. Eu buildei ele para melee. Vou ter que vir para cá para baixo agora. Ou eu venho para cá, que eu pego lança-chama. Não, lançar-chamas é ruim, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ponto de armadura com ele. E vamos usar ele no melee, o nosso Tecnomarine. Ele parece ser bem melhor utilizado no melee. E vamos pegar os talentos aqui de raio. Eu penetro armadura com isso aqui. Ou dou mais dano? Penetrar armadura e alcance ilimitado parece ser melhor. Pronto, agora eu ignoro. Eu tenho alcance infinito e penetro armadura. GG. O meu médico. Médico. O que o senhor pode fazer, médico? Vamos pegar o bônus de biomancia aqui. Pega para cá. Isso aqui é ruim, mano. Biomancia, braço de ferro. Eu não quero, não. Biomancia, resistência. Eu também não quero, não. Já chega. Pega aqui e vem para ponto de determinação desse lado aqui. Ou vem para cá. Tá, vamos vir para cá que eu pego um ponto de ação quando eu curo o meu aliado. Pronto. Eu tenho mais pontos. Nossa senhora, eu tinha três. GG. Agora a gente pode subir o negócio ali em cima de esquivos. Uhum. Deixa eu me ver agora, galera. Olha como é que está esse lado dominado de vírus. Cacete. Eu acho que eu consigo... Eu não consigo vir fazer essa missão. Nem essa daqui. Bom, é isso, galera. Eu vou encerrar por aqui, então. Eu vim para cá para fazer as missões e eu acabei ficando sem missões para fazer. Mas foi necessário, porque esse lado aqui está infestado. Obrigado por terem assistido e... Obrigado por terem assistido e... Falou. Próximo vídeo a gente volta com mais missões. Eu provavelmente vou estar fazendo mais um vídeo com o nosso bibliotecário e com o nosso Tecnomarine antes de avançar. Eu vou estar upando eles porque eu gosto muito dessas classes. Beleza? Então, falou. Tchau.